Um milhão e meio de euros vão ser investidos em projetos de descarbonização da indústria brasileira. Os valores vêm da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em encontro do setor, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre descarbonização e preservação do meio ambiente. As mudanças do clima afetam todo o planeta, todo o mundo biológico. E o Brasil vai ser o grande protagonista, preservando a Amazônia. E quem desmata não é agricultor, é grileiro de terra, deixar isso bem claro. E trabalharmos para a gente avançar mais. O presidente Lula, o presidente Biden dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Índia, Modi, criaram a aliança global pelos biocombustíveis. Então, nós vamos ter que trocar todo o querosene dos aviões do mundo. Vai ser biocombustível. SAF. Sustainable Aviation Fuel. Poucos meses atrás, Fávaro, decolou de Heathrow, em Londres, um Boeing 787, e pousou em Nova York, da Virginia Atlantic, um Boeing 787, 100% biocombustível. Oito horas de voo, um voo experimental. Quem vai produzir isso? O Brasil. Nós vamos ser o grande protagonista. O biodiesel. O presidente Lula sempre destaca o Roberto Rodrigues. Foi o ministro Roberto Rodrigues que começou o biodiesel com B3, colocando 3% de bio no diesel para descarbonizar, limpar a atmosfera e gerar emprego no país. Era B10, Fávaro, Conselho Nacional de Política Energética. Passamos para B12, agora 1º de março, B14, o ano que vem, B15, e no combustível do futuro, vai subir, ajudando o planeta.